A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu deixo a gente ir para Júlia! Depois de fechar ao dos dias... A gente está falando com ele! Eu falo que eles estão chegando com ela! O que é que é que é que é que é meu? Eu e estou indo para a Iberia! Nós estamos indo para a Iberia! Eu déjà estava indo para a Iberia! E aí? Você vai me dar algo... Você vai me dar algo... maior, maior, maior é do que você faz é dentro das duas outras vocês são racionais e eu não tenho eu tenho o que eu estou fazendo eu não posso me que o papai o papai o papai Tchau. 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 Tchau.